Um filme baseado em uma história real traz os questionamentos de uma mulher sobre suas convicções íntimas. É o longa Simone, de Juan Sapata, que mostra a vida de Simone, inspirado na história real da atriz Simone Telec. Está aqui tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Juan? Que legal receber vocês aqui. A gente que já conversou em outras oportunidades sobre longa-metragem, sobre o processo de produção, sobre as filmagens. Agora vamos falar sobre a estreia, o filme que já passou em gramado também, circulou para o festival. Juan, é um momento importante esse do diálogo com o público. A gente está muito feliz. Finalmente a gente chega a esse ponto de lançamento. O filme agora é de público e esse é um momento muito esperado por a gente porque dá uma paz absurda. Então estou super feliz, super feliz com a receptividade que teve o filme em os países em que já foi lançado. Por onde ele já passou? Ele já foi lançado comercialmente em salas de cinema de México, Colômbia e Equador. Esse é o quarto país e vamos para mais cinco países no primeiro semestre de 2014. Então estamos muito ansiosos, mas a gente queria muito o Brasil, obviamente, por ser o filme de aqui. Por ter essa influência, essa força de Brasília e de Porto Alegre, especialmente. A gente está estreando o filme primeiro em Porto Alegre e depois, semana próxima, entra em cartaz no resto do país. Então estamos curiosos para ver como o público reage porque afuera estamos tendo muito bom público. As críticas têm sido generosas demais com o filme. Então estamos ansiosos. Simone, eu acredito que para ti, especialmente, essa estreia em Porto Alegre te gere uma tensão determinada, né? Porque você é uma atriz que mora em Porto Alegre e que agora coloca um pouco da sua história de vida em cena, né? Mas também com esse diálogo entre o documentário e o real, porque vocês não estão contando a sua história através de um documentário, sim, através de uma ficcionalização da sua história, né? Há poucos dias eu respondi uma pergunta. Alguém perguntou assim, como é que tu te sente em relação a expor a tua intimidade, abrir a tua intimidade para o público? E, bom, só que o filme, ele não é invasivo e ele também não foca na sexualidade. Eu tenho muito orgulho dessa história porque foi uma fase da minha vida entre 16 e 29 anos. A gente até tem algumas cenas do filme que eu queria assistir também, né? Para a gente, que tu pudesse, então, colocar um pouco desse contexto, né? Desse enredo de Simone. Ah, isso é verdade. A gente está vendo, então, é um pouco da tua história, né? Que está sendo revista através dos olhares da memória, dos olhares da ficção, do roteiro de cinema. É, é uma história de amor entre duas mulheres, aparentemente está tudo bem, mas, em um certo momento, ela, a personagem, desperta a vontade, a curiosidade de acessar o mundo masculino e começa a flertar, até chegar ao ponto de se entregar ou não, né? Eu não vou contar o final do filme, mas está focado mesmo no questionamento íntimo. E na busca da felicidade, né? Exato. O filme somente levanta uma bandeira muito simples, que é a liberdade sexual. Ele não fala sobre um ou outro, não rotula. Ele simplesmente fala sobre liberdade sexual e sobre a busca da felicidade. A busca do amor, que acho que é sempre a base do universal. E como falavam no bloco anterior, é algo que está se propondo muito no cinema neste momento. Acho que esses filmes que estão saindo neste momento, estão se comunicando, estão posicionando um momento único e especial, que é esse avance. A gente conversou muito nas entrevistas anteriores, que o filme começou em 2006. Se a gente tivesse saído com esse filme em 2007, 2008, o posicionamento da polêmica seria muito grande. Neste momento preciso, não existe essa polêmica. Existe uma abertura e para nós é uma grande felicidade, porque isso é uma conquista, uma conquista grande para que as pessoas consigam, sim, enxergar histórias de amor, além de quem ou quem vive essa história de amor. Como é que foi o processo de diálogo entre vocês para a construção desse roteiro? Porque você teve que acessar suas memórias, enfim, narrar para o Juan e depois colaborar com o roteiro, acredito? Exato. É, eu revisitei o passado. E claro, o Juan é uma pessoa extremamente sensível. Outro dia eu ouvi uma amiga, quando a gente estava na Colômbia, uma amiga dele colocou muito bem, que ela conhece muito bem o Juan, o Juan tem uma alma feminina. E isso fez com que a gente se aproximasse de verdade, com muita honestidade em relação à minha história, tanto que eu não tive nenhum, eu tive muita abertura em contar para ele o que estava acontecendo comigo, naquela época em que a gente se conheceu, recentemente eu estava namorando o meu atual marido. Então, e aí, claro, foi, eu revisitei algumas coisas, fomos a Pelotas para mexer em coisas do passado, em fotos e tal, tanto que tem uma cena no filme muito bacana que fala assim, mostra essa coisa da recordação através das imagens. Quem é que está no elenco além da Simone? Bom, temos a Roberto Brindelli, que é muito conhecido aqui, morou muito tempo aqui em Porto Alegre. Famoso pneu. Famoso pneu. E a Uruguaya, que é uma das surpresas do filme para todos, que foi a Natalia Miquel Lunes, que é uma atriz uruguaya que mora no Rio atualmente e que completa o trio de protagonistas do filme. Quais são as salas que estreiam nesta sexta-feira? Nesta sexta-feira está entrando um cartaz no Instituto NET, na Casa de Cultura Mário Quintana. Esperamos algumas confirmações a mais hoje mesmo. E também Santa Maria, né, Juan? Entramos em Santa Maria, vamos para o evento Gonçalves, vamos fazer uma ruta no interior de sala de cinema. E a gente está estreando, como falava, primeiro em Porto Alegre, semana próxima a estreia nacional do filme, em pelo menos umas 7 ou 8 cidades do país. Então, queríamos mostrar primeiro este filme para o público de Porto Alegre, porque o filme é de aqui, o filme é tão gaúcho, tão colombiano, tão latino, que eu acho que era importante ir a esses espaços, dar prioridade. O filme também conta com umas participações especiais de Luiz Fernando Veríssimo, que por primeira vez participa num filme em sua vida, praticamente. Bom, o filme estreia amanhã aqui em Porto Alegre, você tem aí o site do filme para maiores informações. Muito obrigado, você está aí na trajetória do filme. E agora vamos falar de artes visuais, abre amanhã ao público, a Exposição Zero, na Fundação Iberê Camargo. A mostra apresenta e reúne obras originais e reconstituições de uma das mais importantes vanguardas europeias do pós-guerra. Pela primeira vez no Brasil, a Exposição Zero dá um panorama temático sobre a vanguarda internacional que influenciou a arte do período pós-guerra no final da década de 1950 até meados de 60. O Grupo Zero formou-se na Alemanha e pesquisava composições em série e estruturas luminosas vibrantes. Foi um movimento muito vívido, que se tratava basicamente de luz e movimento, que foi fundado em 1958 em Düsseldorf por Otto Piene e Heinz Mach. Eles rapidamente estabeleceram conexões internacionais com artistas de Paris, Milão, Amsterdã e da América do Sul, como Jesus Rafael Souto e o Almir Mourinho. O movimento Zero foi uma mudança muito grande com o informalismo que estava nesse momento e com a Alemanha totalmente destruída. Então o movimento Zero quis fazer um novo começo, de sair de todas as ideias da escuridade da guerra e começaram uma nova forma de arte com o principal elemento, a luz. O movimento foi muito experimentado. Eles usaram novos materiais, especialmente a luz, como um material artístico. Eles começaram a usar novos materiais e a entregar a luz, o espaço, estruturas dinâmicas, para fazer aquela estrutura acadêmica da pintura se mexer. Ela passou a se mover e começou a ser formada por luz e começou a fazer ambientes de luz, que é o que aparece aqui na exposição. As pinturas se tornaram objetos e, depois, um ambiente de 3-dimensionais que a gente pode entrar e aqui reconstruímos alguns desses espaços louros dos anos 60. Desde o seu início, o Grupo Zero operou um diálogo com artistas de outros países, formando uma grande rede internacional de discussão de ideias e conceitos. Nesta sala vemos obras muito históricas, muito importantes, de Yves Klein, As Azules, Lucy Fontana, mas também obras dos artistas sud-americanos, por exemplo, Ligia Clark, que foi uma das artistas muito importantes brasileiras, que estive em diálogo com o Movimento Zero. De que maneira vai acontecer, então, o diálogo dessa exposição com o público? Ela é uma exposição que convida para ser percorrida, experimentada, algo que, com certeza, vai encantar os visitantes. Não é sempre que, se vem ao museu, se pode entrar dentro de uma obra. Não é sempre que, dependendo do ponto de vista em que a gente está, a obra se transforma. Então, só isso já é um apelo bem grande, sem contar esse fato de que são obras históricas, a maior parte delas que está vindo para o Brasil pela primeira vez. Então, é uma oportunidade, assim, única de ter contato com esses trabalhos. São trabalhos que marcaram uma época, que abriram caminho para muitas das coisas que a gente vê em arte contemporânea hoje. A mostra, que já passou por Curitiba, fica em Porto Alegre até março de 2014 e depois segue para São Paulo. A exposição antecede as comemorações do centenário de Iberê Camargo no ano que vem. A grande exposição começa no dia 18 de novembro. Não pude deixar de ser dessa forma. A fundação toda, o prédio inteiro, vai estar tomado, assim, por uma exposição muito surpreendente, da qual a curadoria é do Conselho de Curadores, Cléia Catani, Jaclenhar e Agnaldo Farias. Vamos estar trabalhando aqui na fundação agora, no dia 11, 12 e 13, para finalizar, finalizar o projeto que se iniciou em 2011. Ele começou a ser desenvolvido, passou 2012, agora 2013, bate martelo, fecha completamente o projeto para abrir em 18 de novembro. Bem, nós ficamos por aqui, tchau, tchau e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho